O governador Mauro Mendes participou em Cuiabá da solenidade de promoção de 706 policiais militares. O evento faz parte das comemorações a Tiradentes, considerado patrono das polícias militares do Brasil. Em seu discurso, o governador parabenizou os promovidos, destacou sobre os 250 milhões de reais investidos na polícia militar desde 2019 e ressaltou a importância da atuação dos profissionais. Não tem uma única cidade, não tem distrito, não tem a vila, não tem um canto desse Mato Grosso que por lá não esteja ou esteja passando um membro da nossa polícia militar. Estão presentes no dia a dia, no campo, na cidade, levando a segurança efetiva e real e combatendo a criminalidade, trazendo mais conforto à família de todos os mato-grossenses. Na ocasião, 103 policiais militares receberam promoção para postos de oficiais e 603 praças foram promovidos aos postos de cabo e também primeiro, segundo e terceiro sargentos. Emoção a mil, porque é maravilhoso, é gostoso, é bom, é reconhecimento. O medo que eu tenho hoje é de perder tudo isso aqui, toda essa gestão maravilhosa do nosso governador, certo? Notar toda aquela tragédia que a gente viveu há tempos atrás, que realmente parecia que a gente fazia uma luta, sabe? A gente dobrava o combate na rua, tentava melhorar a segurança pública, até um reconhecimento, sabe? Por um governador, um gestor olhar para nós e falar assim, ó, não, eles merecem. Mas hoje a gente tem essa tranquilidade. A solenidade teve ainda a entrega de seis vans do governo do estado para a polícia militar. Os veículos serão destinados às unidades do BOPE, Academia Costa Verde, Escola de Formação de Praças, Superintendência de Apoio Logístico e Décimo Comando Regional de Vila Rica. Investimento de R$ 1,7 milhão. Queremos agradecer o nosso governador do estado, que tem investido na segurança pública e fala em nome da polícia militar. É um investimento considerado um investimento que nenhum outro governo fez, o quanto o governo Mauro Munho está fazendo nesse governo. Quem ganha com isso é a população. A população matogrossense, que tem uma polícia militar cada vez mais forte, e o estado de Mato Grosso, que tem a polícia mais preparada e mais equipada do Brasil. A população matogrossense, que tem investido na segurança pública e mais equipada do Brasil.